Bom dia pessoal, mais uma vez aqui com vocês, tá realizando um disparo a 30 metros, uma cerola tá, é, carabina, Gamma CFX 5.5, luneta, é o Nico Gold Crow 4x32 tá, e como eu falei é 30 metros, né, pra não ficar em dúvida pessoal, em relação da distância que foi efetuada e os outros disparos aí, é, tá aí a treina aí ó, já tinha falado, tinha medido né, mas porém, pra não ficar naquela dúvida lá ó, tá na reta da objetiva, a treina, o início dela, então vou tá aqui ó, mostrando pra vocês a treina, tá aqui o início da treina aqui ó, tá aqui ó, 1 metro, tá andando aqui, 15 metros, tá aí ó, a cerola, pessoal eu queria efetuar disparos aí, é, em alvos menores tá, porém, meu luneta é 4x32, se eu colocar aí por exemplo um chumbinho, eu não vou nem enxergar ele tá, então vamos deixar pro chumbinho aí, quando eu tiver com a luneta melhor tá, tô querendo comprar um melhor aí, quando eu comprar a gente vai fazer isso aí, tá aqui ó, 30 metros né, na treina, tá lá ó, vocês não tem dúvida aí que tá no 30, que é só isso aí ó, a carabina tá lá em cima, bora ver se eu consigo aí hoje né, acertar aí a cerola, então tá aí, bora lá ó, a cerola, tá aí ó, a cerola, tá aí ó, ó... 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 Amém. 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 Tá aí pessoal, disparo realizado aí com sucesso. E é isso aí. Até a próxima aí pessoal, valeu. E aí 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 E aí